Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui uma economia doméstica. E a economia doméstica de hoje vai ser a multiplicação e a potencialização aqui do meu detergente. E para essa receita, pessoal, vocês vão precisar de duas garrafinhas aqui de detergente, vai precisar de uma colher de sopa de sal e de uma colher de chá de bicarbonato. Vai precisar de corante, mas é a gosto. Se você não quiser colocar, não precisa. Então, dando início aqui à nossa receita, eu vou começar aqui já colocando aqui o nosso corante. Lembrando que o corante é a gosto, se você não quiser colocar, não precisa. Mas para dar aqui uma corzinha mais bonitinha aqui no vídeo aqui para vocês, eu vou colocar. E também já vou entrar aqui com o nosso sal e o nosso bicarbonato para fazer aqui a nossa salmoura. E aqui, ó, nós vamos mexer isso aqui tudo muito bem, para agregar aqui todo esse bicarbonato e esse sal. Para que serve o sal? O sal é o bicarbonato. Ele serve para expressar aqui o nosso detergente e também é ele que vai potencializar aqui o nosso detergente. Ele serve também para conservar e também ele vai ajudar aqui na limpeza, tanto tirar as bactérias como vai ajudar aí na limpeza aí da sua louça, da sua roupa, seja o que você for. E agora vamos dar início aqui, já colocando aqui a nossa primeira garrafinha aqui do nosso detergente. E aqui agora vamos colocar aqui a segunda. Lembrando que fica um pouco aqui, eu vou botar ela para escorrer e depois aqui eu já vou. Pessoal, vale muito a pena você fazer essa multiplicação aqui e o seu detergente, ele não vai perder a qualidade. Ele vai continuar grossinho, vai continuar bom e ainda melhor. Vai ter aqui o bicarbonato e o sal, que são dois agentes de limpeza, bactericida, potentíssimo, maravilhoso. Então, agora que eu já coloquei os dois, agora aqui vamos mexer para que a mágica aqui venha a acontecer. Ai meu Deus, estou derramando. E olha aqui, pessoal, que cor bonita que ficou aqui o nosso detergente. Olha, e aqui vocês já estão vendo aqui, só de mexer aqui para misturar, olha o tanto de espuma. Como eu falei, sem perder a qualidade. Pessoal, não repara muito aí na minha voz não, porque eu estou um pouco gripada e estou rouca. Mas o importante aqui é a receita, não é a minha voz. Então agora, pessoal, eu vou engarrafar e já volto com vocês. Pessoal, lembrando que esse corante que eu estou usando aqui é um azul turquesa. E é um corante próprio para sabão, para sabonete, detergente. Mas se você não tiver esse corante, você pode colocar o corante alimentício, pode colocar até mesmo o xadrez. E se você não quiser colocar nada, não precisa, você deixa da cor natural aí do seu detergente. E agora que eu tinha esquecido de mostrar aqui, pessoal, a textura. Olha isso aqui, olha para esse detergente. Grossinho, olha que maravilha. Está vendo? Simplesmente sensacional. E aqui, pessoal, eu já engarrafei aqui os meus detergentes e nos renderam aqui cinco garrafinhas. Ou seja, com duas, nós fizemos cinco. Dois litros e meio. Com um litro, nós fizemos dois litros e meio. Então, é uma economia e tanto. E aqui ficou um detergente, como eu falei para você, um detergente bom, com bastante espuma. Um detergente simplesmente sensacional. E a prova é aqui, pessoal. Acabei de engarrafar e olha aqui, olha o espumeiro que está aqui. Aqui está só a espuma que eu tirei tudo. E olha aqui, olha isso aqui. Então, você vai ter a certeza que vai fazer um detergente de altíssima qualidade. Aqui não tinha praticamente nada. Estava só o meladinho aqui do detergente e fez toda essa espuma. Então, pessoal, vale muito a pena você fazer essa economia aí na sua casa. Economizar bastante aí para você lavar sua louça aí o mês inteiro. Se comprando duas garrafinhas dessa daí, você multiplica, faz cinco. E dá para você lavar aí louça o mês inteiro. Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe essa economia doméstica com seus amigos e também com seus familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.